Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de DCTF, hoje com uma convidada muito especial, professora Natália Santos, do perfil Amo Contabilidade, sempre gosto de falar o arroba da Nat, né, para vocês seguirem lá o perfil dela, aprender muitíssimo sobre o departamento pessoal. Essa aula está sendo exclusiva aqui para os alunos que adquiriram o minicurso, né, GNSS na Construção Civil, e muitos alunos comentaram aí que estavam com bastante dúvida, né, em relação aos envios, às entregas do DCTF, e eu entendo pouco ou nada do assunto, e a gente, claro, conseguiu aí, né, uma especialista para ajudar. Nath, muito obrigada por ter aceito esse convite, obrigada por ter preparado essa aula com muito carinho aqui para os nossos alunos, vi ali o material, seu mapa mental ali, né, muito, muito conteúdo, perguntou quanto tempo que você precisava aí para dar aula, falei uma hora, falei, uxi, com esse monte de coisa aqui, mas seja bem-vinda, viu, pode se apresentar aí para o pessoal. Oi, Lu, muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, aceitei logo de cara, né, um prazerzão estar aqui para falar de DCTF, e é uma matéria, assim, né, uma obrigação acessória que veio, e o pessoal ficou com muito medo, mas eu vou dizer a vocês que a DCTF Web, ela é muito maravilhosa, não tenha medo da DCTF Web, eu sou fã dela, assim como eu sou da E-Social, acho que eu tenho problemas, acho que eu não sou uma pessoa muito normal, porque eu amo a E-Social, então eu amo DCTF Web também, mas vocês vão ver aqui, o que eu vou mostrar para vocês, que a maior preocupação não é com a DCTF, é com a E-Social e com a REIF, que elas duas é que vão fazer com que você transmita a DCTF Web com segurança. Eu, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho, que, como a Lu falou, sou a Natália Santos, sou contadora, tenho um escritório de contabilidade, o Conduto de Contabilidade, e também sou professora e consultora na área trabalhista, né, então, tenho um pouco mais de 10 anos atuando na área de departamento pessoal, e também fazendo consultorias na área trabalhista. Deixa eu compartilhar meu material aqui com vocês, para a gente já começar a falar sobre essa coisinha linda, chamada DCTF Web. Vou ler aqui um pouquinho o mapa mental, que ele é gigante, tá, gente? O mapa mental parece uma aranha, assim, cheio de perninhas, né, ó, está bem colorido, bem gigante, que a gente vai ver muita coisa. A DCTF Web, né, é uma abreviação do nome de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciárias e Outras Entidades e Fundos. Ela teve uma recente mudança, tá, agora em 2021, a Receita Federal, ela trouxe numa instrução normativa, na 2005 de 2021, algumas mudanças, tá? E, no mais, né, o que é essa DCTF Web? Ela é uma declaração, como o nome já diz, e ela gera, ela é gerada, né, a partir de dados, de outras declarações, de outras obrigações acessórias, de outras declarações. Elas vão vir, ó, dados, tanto do E-Social, quanto da FDREIF. E ela é uma declaração que a gente não edita, principalmente, os dados que vêm escriturados no E-Social e na FDREIF. Por isso, quando eu disse lá no comecinho que o importante não é tanto a DCTF Web, não tenha tanto medo da DCTF Web, tenha medo de estar enviando informações erradas lá no E-Social, tenha medo de estar enviando informações erradas lá na FDREIF. É muito importante ter o E-Social e a FDREIF muito bem feitos. Quando eu digo muito bem feitos, é o seguinte, lá no E-Social a gente envia bastante informações, tanto das empresas, tem lá os S1000, S1000 e 5, S1000 e 20, toda a parte é de cadastro da empresa, cadastro da rubrica, cadastro de estabelecimentos, lotações tributárias. E esses dados, eles vão influenciar para os valores que vão vir lá para a nossa DCTF Web e, a partir dela, gerar o DARF previdenciário. Esse DARF previdenciário, que substituiu a nossa GPS, nossa maravilhosa GPS, que a gente fazia junto lá com a nossa CFIP, enviava a CFIP e já pegava a GPS. E, a partir de agora, a gente não tem mais GPS, a gente tem um DARF previdenciário. E esse DARF previdenciário, ele é numerado. Então, isso quer dizer que eu não posso gerar um DARF avulso. Até um tempinho atrás, a Receita Federal, ela deixava a gente fazer esse DARF avulso. E depois, a gente ia alocando os valores desse DARF avulso lá na DCTF Web, abatendo esses saldos, e a empresa ficava ok. Só que a Receita Federal, ela já disse, não tem mais DARF avulso. Ou é DCTF Web, ou é DCTF Web. Não adianta enviar o GPS para o seu cliente, porque ele vai estar pagando errado, você depois vai ter que fazer outro processo de transformar o GPS em DARF, fazer todo um ajuste para vir transformar esse GPS em DARF previdenciário, e você vai ter que enviar a DCTF Web também. Então, não tem muito o que se discutir, a gente tem que enviar essa obrigação, porque até um pouquinho, um tempo atrás, o pessoal faz, não, vai ser adiado, não, não vai dar certo, não, não vai funcionar. Mas funciona, está funcionando, está funcionando muito bem. Eu sou fã, você vê que é muito rápido, o processamento digital é muito rápido, e a gente consegue ter acesso às informações, tipo, envio aí a hoje, daqui a dois segundos, dois minutos, está tudo lá, e a gente consegue sair esse processamento das informações, é muito, muito, muito rápido. Quando a gente gera a nossa DCTF Web, nós estamos confessando os débitos. Então, a partir do momento que eu envio uma DCTF Web, que esse valor não está correto, tá, tem aí uma sonegação. Então, a DCTF Web, nós confessamos os débitos. E, como eu já tinha falado aqui para vocês, ela recebe automaticamente os dados após o encerramento do E-Social e da REIF, e é gerado a partir desses dados, sem a possibilidade de edição. Então, depois que a gente viu o que é essa DCTF Web, a gente vai ver a origem desses dados, né? A gente viu que eles vêm tanto do E-Social quanto da E-FD-REIF. Mas o que é que vem da E-Social? Do E-Social, ele pode vir débitos, é o que a empresa vai pagar, e pode vir créditos. Desses débitos, o valor das remunerações, comercialização rural, pessoa física aqui, não é mais aqui, ó. Volta, ele vem aqui, ups. Ele vem agora para a REIF. Deixa eu voltar para aqui. Vem para cá, amigo. Isso, agora. Mudou recentemente, tá, gente? As remunerações, aquisição de produtor rural, EF e PJ. Os créditos, que são os abatimentos, né? Salário família e salário maternidade, que vai abater da nossa guia lá no E-Social. Aquisição também vem para cá. Produtor rural, até junho desse ano, deixa eu só mostrar aqui para vocês, até junho desse ano, quem era produtor rural ia no E-Social? Eu vou falar, volta. De junho em diante, ele saiu do E-Social e foi para a REIF. Por isso que eu mudei essa informação, para vocês acompanharem aqui comigo. Então, os dados do E-Social vão vir apenas os dados da folha de pagamento, os valores lá das remunerações. Da FD REIF, a gente vai vir retenção da nota fiscal de serviços tomados, a CPRB, patrocínio de clubes de futebol. Essa comercialização vem para cá e essa para cá. comercialização e aquisição de produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, receita de espetáculos desportivos e comercialização rural de pessoa física. A empresa, quando ela compra, tá? De rural, pessoa física, ela antes tinha uma obrigação de enviar uma CEPIP de comercialização e pagar esse GPS. Só que agora, ela tem a obrigação agora de fazer a REIF com essa retenção. Nota fiscal de MEI, prestador de serviço, vai aonde? Não é social ou na REIF? Então, como ele é prestador de serviço e esse prestador de serviço, ele é considerado, né, como um autônomo, ele vai pelo E-Social como a folha de pagamento de autônomo, tá? Ele não vai na REIF. O MEI, a retenção da nota dele, ele vai no E-Social, ele não vai na REIF. Retenção de nota fiscal, a gente vai ver um pouco mais aqui na frente, que são as notas fiscais de serviços prestados, mas não de MEI. MEI, ele vai como autônomo e vai lá no E-Social ainda, tá? Não mudou ainda não. Pode ser que mude. Feito foi um tempo agora, né, do produtor rural, mas o MEI, ele vai no E-Social, lá na parte de autônomos, na hora que a gente cadastra empregados sem vínculos, tá? Empregados sem vínculos e vai informar aí o valor do MEI. E aí, a gente viu aqui a origem desses dados, né, e a obrigatoriedade de apresentação. O artigo segundo da Instrução Normativa de 1787-2018, lá da Receita Federal, quem é que está obrigado a enviar a nossa DCTF Web? Pessoa Jurídica de Direito Privado, em geral, e equiparadas, Unidade Gestora de Órgãos e Orçamento Público, Consórcios e outros contratantes CLT, ou Regime Geral da Previdência Social, MEIs, e na prática, quem enviou ou envia E-Social ou FD-Re-INF. Então, se eu tenho obrigação de enviar E-Social e obrigação de enviar FD-Re-INF, eu tenho a obrigação de fechar DCTF Web. Mas MEI tem que passar pela folha de pagamento, não é somente com a emissão de nota fiscal? Então, o MEI, ele tem um detalhe de alguns prestadores de atividades específicas, que agora eu não estou lembrada exatamente quais são essas atividades. Se eu não me engano, marceneiro, encanador, tem algumas atividades específicas, tá? Que esse prestador de serviço, ele tem que pagar os 20% de patronal. Para ele pagar esses 20% de patronal, ele tem que passar na folha de pagamento. Por isso, que ele vai como autônomo lá na folha de pagamento, tá? Acho que eu respondi a tua dúvida, né? Para os clientes que constam débito de INSS de outras competências, como faz para gerar a guia? Ainda no SAL? Exato. Competências anteriores à DCTF Web não era obrigado a enviar a DCTF Web e continua no SAL. Depois da DCTF Web, vai lá pelo ECAC, tá? Vamos voltar. Acho que eu respondi a dúvida de vocês, né, gente? Vai sinalizando aqui, tá? Então, quem é obrigado a vir entregar a DCTF Web? Todo mundo que entregou FD Reif e o E-Social, tá? E quais são esses prazos, né? A gente tem prazo para entregar essas declarações, visto que são declarações que têm multas, e a gente vai falar sobre as multas um pouco aqui mais na frente. Então, qual o prazo de eu entregar essa declaração? Até o 15º dia do mês subsequente, para o envio da folha mensal, tá? Enviei a folha, eu tenho até o 15º dia do mês subsequente. Esse 15º dia do mês subsequente tem que ficar atento porque ele tem que ser um dia útil. Se esse 15º dia cair num sábado, num domingo ou num feriado, tem que ser antecipado. Então, presta sempre atenção se o 15º dia do mês subsequente ele vai cair num dia útil. Se não, antecipa essa entrega, tá? Então, eu faço um cronograma dentro do meu planejamento de folha de pagamento, de FD Reinfe, de entregar isso sempre no início do mês, tá, gente? Até porque o ECAQ ele tá super instável. Vocês usam muito o ECAQ, eu tenho certeza disso, e veem que eles estão super instáveis. Tem hora que funciona, tem hora que não. Então, tenta sempre enviar antes essa informação. agora, né, estamos em dezembro, 13º salário, a gente tem que enviar até o dia 20 de dezembro. Então, agora em dezembro a gente tem duas DCTF Web pra enviar, até o dia 15 do mês, que é referente a novembro, e até o dia 20 de dezembro do 13º salário. Então, muito cuidado, porque precisa fechar essa anual. E, ó, um detalhe que não é sobre a aula, mas já sendo sobre a aula, a gente não precisa mais enviar a CFIP de 13º salário, tá? Porque a CFIP de 13º salário era só pra a contribuição previdenciária, e a contribuição previdenciária, ela já foi totalmente substituída pela DCTF Web. Nesse caso, a gente não precisa mais estar enviando a CFIP 13, né, que é a CFIP de 13º salário. E espetáculos desportivos. Todas as vezes que tem jogos de futebol, teve algum jogo desse tipo, eles têm dois dias após o evento pra enviar a DCTF Web. Então, todos os espetáculos desportivos, após o... terminou ele, dois dias do evento, ele precisa entregar a DCTF Web. tá? Então, a gente, seguindo essa linha, dia 15 do mês subsequente, a gente precisa estar enviando o nosso DCTF Web mensal, 13º salário, 20 de dezembro, e o espetáculo desportivos a cada dois dias, né, ou o segundo dia após o evento. Quem está dispensado da apresentação? Quem é que não precisa enviar a nossa DCTF Web? O artigo 3º da instrução normativa, né, 1787-2018, foi onde trouxe inicialmente a DCTF Web, depois foi substituída pela de 2021. Na prática, quem não entregou a social IFD Reinf não precisa estar entregando a DCTF Web. Então, não tendo a social IFD Reinf, não há necessidade de entregar a DCTF. Situação sem movimento temporário ou não. Olha, isso aqui é um detalhe que a gente vai ver um pouco aqui mais na frente, sobre as situações sem movimento, tá? Origem da DCTF Web é social IFD Reinf, órgãos públicos em relação aos servidores de regime próprio, porém, se teve alguma atenção informada, tem que ter muito cuidado muito cuidado, mas ativos, meios sem empregados e outros que não trabalham, não tem trabalhadores no regime geral da Previdência, não trabalham trabalhadores no regime geral da Previdência. Então, meios sem empregados, públicos, órgãos que não trabalham trabalhadores do regime geral da Previdência Social e o regime próprio de servidores. Esses não precisam, o engraçado é que a maioria, né, são os órgãos públicos, os órgãos públicos deveriam ser os primeiros a estar utilizando a DCTF Web e mostrar para a gente que negócio funciona, que negócio é bom, mas eles não usam a maioria dos sistemas, né, gente? É social mesmo até hoje e ainda não foi implantado nos órgãos públicos. A gente já vai para a quarta fase de saúde e segurança do trabalho e para os órgãos públicos ainda não foi enviado nem a primeira fase. Então, a gente fica, né, nessa coisa luta. E uma das perguntas que eu recebo muito é sobre as multas. Multas? Tem multa se não entregar no prazo? Tem multa se eu fizer retificação? O que que acontece? Primeiro, o que eu falei já para vocês é que se eu enviar é uma informação errada. Errada não vamos colocar assim, né? Se eu omitir alguma informação, que às vezes a gente erra sem querer, mas tem gente que erra querendo, né? Se eu omitir alguma informação, então a gente tem que ter muito cuidado porque é sonegação. É uma lei criminal que está na 8.137 de 90. Então, muito cuidado com as informações que a gente vai deixar de colocar aí na DCTF Web. Incorreções ou omissões, se já for autuado, tá? Porque uma coisa eu agora vi que eu enviei a minha DCTF Web errada, fui lá e retifiquei. Não tem problema, tá? Eu consigo retificar sem pagar a multa. Consigo retificar sem nenhum problema. O problema é que depois que eu sou autuado e ver, eu vou lá corrigir porque eu omiti ou porque realmente eu errei. Então, aí tem multa de ofício sobre o apurado de 75% a 112,5%. Então, muito cuidado com as informações que a gente está enviando. A gente precisa... Eu sei que é muita responsabilidade que nós temos. Então, por isso, a gente precisa muito, muito, muito cuidado com as informações lá da origem, né? Que são as informações do E-Social e as informações da FD-RENF. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com essas... Com os valores que a gente vai estar declarando. Não sei se vocês chegaram a escutar, mas eu disse que no momento que a gente retifica, não tem multa. tá? Eu entrei, retifiquei, porque eu percebi que tinha medo. Porém, quando eu já sou fiscalizada, e aí, a Receita Federal, ela já mostra, né? Já mostra ali que teve alguma omissão, que teve algo errado, e aí, quando eu vou corrigir aí, nesse caso, pode ter multa de ofício sobre o apurado de 75% a 112,5%. uma multa bem alta. Então, muito cuidado na hora de você for fazer essa informação. O que eu estava dizendo um pouco antes é que eu dou uma dica sempre para os meus alunos, deixa eu até abrir ela aqui, que é isso aqui, tabela, SPED, de S-Social. Nesse site aqui, a gente é do próprio SPED, tá? Nesse site, a gente tem a tabela, todas as tabelas do S-Social, inclusive, ó, tabelas de rubricas, e nessas tabelas de rubricas, a gente consegue ver as incidências, e esses, tá? São os maiores erros que acontecem no momento do fechamento da DCPF Web. Por quê? Porque as minhas rubricas estão calculando o FGTS errado, está calculando o INSS errado, eu estou colocando dentro das rubricas dados que não são corretos. E, neste caso, vai vir tudo errado para a minha re-IF. Então, fica a dica aqui desse site, tá? Porque ele é, sério, ele é muito bom, porque você consegue, não, não é esse não, você consegue dar uma olhada em todas as rubricas, aqui as naturezas da rubrica, pronto, exatamente aqui, ó, você consegue ver qual é a rubrica, se ela está na validade e qual a incidência dela, né, se ela tem incidência de previdência, incidência de imposto de renda, de FGTS, se ela tem repercussão de SR, 13º, sobre férias, então, você consegue ver todas as rubricas e fazer o cadastro dentro do seu sistema de folha de pagamento de acordo com o SPED, não é de acordo com qualquer outra pessoa, não é ninguém, não sou eu que estou falando, tá? É o próprio SPED. Então, eu sempre deixo esse site aqui para fundamentação de pesquisa, caso vocês precisem, porque, como eu falei lá no comecinho, o importante é a fonte da informação, que essa fonte da informação vai ser a REIF das retenções de nota fiscal e o E-Social da nossa folha de pagamento, que é onde pode vir o maior erro, né, gente? Porque tem muita movimentação e pode ter alguma rubrica aí com alguma incidência errada e acabar ferrando tudo. Então, fica aqui a dica do site para você. O valor da multa, ele é R$200 para sem movimento, esqueci de enviar uma DCTF no prazo sem movimento, ela é R$200. R$500 nos demais casos, a multa mínima ela vai ter redução de 90%, caso MEI, e 50% para micro e pequenas empresas. Então, ela fica para R$250, para micro e pequenas empresas e aqui de R$100 sem movimento. A multa é muito pesada, imagina que a gente deixa de enviar e pode estar recebendo uma multa. Não, ela está aqui, R$200 para envio sem movimento, tá? Não está dispensada sem movimento. Eu vou te falar agora como é esse dispensado sem movimento. Sem movimento, a gente vai falar um pouco dela aqui na frente, ela está dispensada depois do envio da primeira sem movimento. Vai enviar uma vez sem movimento, depois ela está dispensada, tá? Então, a gente ainda vai falar sobre ela. Por isso, quando eu disse sem movimento, mas espera aí, que a gente vai falar aqui que ela tem um detalhe, que ela está dispensada, mas ela não está dispensada. Tá? Então, a multa é pesada, então, muito cuidado no momento de esquecer, coloca no prazo, coloca aí na agenda, Google Calendário, não deixa de enviar essa informação, tá? a de janeiro, igual a CFIP. Então, a DCTF Web, como ela foi implantada agora, a gente precisa enviar a primeira desse ano e depois a cada janeiro de todo ano, não precisa estar enviando a 13, tá? Eu vou vir logo aqui para as formas de apresentação, antes de ir aqui para as sem movimento. Forma de apresentação, o artigo 4 da instituição normativa 1787-2018, através do ECAC, lá no menu declarações demonstrativos, então, vocês entram no próprio site do ECAC, vai lá em menu declarações demonstrativos, e depois, né, ela vai estar lá enviar e transmitir a DCTF Web. Ela, a transmissão é com certificado digital, é exceção de MEI simples, o MEI, agora que teve uma outra mudança, né, o MEI, a gente consegue enviar tudo através do portal do próprio E-Social, lá, segue emitir a linha da DCTF Web do MEI, e a gente também pode fazer com código de acesso, não precisa aí de certificado digital. Então, o MEI, dentro do próprio site do E-Social, eu já consigo emitir a guia, algumas pessoas mês passado não conseguiram, ficou, é, tendo realmente enviado a DCTF Web, outras já estavam conseguindo normal, então, tá meio, meio instável ainda o sistema, mas, a intenção é de que você consiga emitir do MEI, dentro do próprio site do E-Social, parecido com a doméstica, não vou dizer que é igual, porque tem algumas particularidades, porque a doméstica já veio ao FGTS e do MEI ainda não, a só, apenas o INSS, e o simples, a gente consegue também emitir com código de acesso, mas desde que ele só tenha um funcionário, se ele tiver mais de um funcionário, aí a gente precisa de transmissão via certificado digital. E quais são os tipos de DCTF Web? Gente, tá, tô muito rápido, tá dando pra entender, tá tranquilo, me diz aí, por favor. E aqui, quais os tipos de DCTF Web? DCTF Web em andamento, e aí eu começo aqui, a gente vem pro nosso PowerPoint, tá, e aqui, ó, é a telinha da DCTF Web e a gente vai ver o que é que é cada coisinha dessa aqui. DCTF Web em andamento é aquela que a... acabou de ser enviada, né, ela acabou de se ficar da re-infe, mas ainda não foi transmitida. Quando é transmitida, ela fica com nomes aqui em andamento, não tá aqui, não, deixa eu ver uma aqui que tá com nome, aqui tá retificada, original, nenhuma aqui, não. mas ela fica com o nomezinho aqui, ó, não se essa situação ela fica em andamento, tá, a gente, na hora que ela recebe a informação da E-Social e da E-FD-Re-Infe, ela fica aqui com o nome em andamento. E aqui, deixa eu ver um detalhezinho aqui, qual tipo, né, se é retificadora, a gente consegue ver qual tipo que tá aí essa DCTF-Web. A DCTF-Web ativa, que é o que a gente viu aqui, ó, a tira, ela passa, né, das tuas, é porque ela foi transmitida e tá pela Receita Federal, ou seja, a DCTF-Web original ativa ou DCTF-Web retificadora ativa. E quando a gente envia a retificadora, ela vai ficar com o nome retificadora ativa. Deixa eu voltar aqui. Aqui ela tá retificada e aqui ela tá ativa, tá? O que eu tava falando? Que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fecha o E-Social e tem lá a marcação de enviar diretamente a DCTF-Web. Porque hoje a gente tem essa opção, tá? De fechar o E-Social e ele já transmitir a DCTF-Web. O que que acontece? Imagina que o nosso E-Social esteja com algum erro por algum motivo. E aí a gente precisa ficar reabrindo essa folha, recalculando, reabre, fecha, reabre, fecha. E a DCTF-Web ela vai ficar com vários históricos de retificação. Então, presta atenção, volta, faz o E-Social, confere antes de poder enviar a nossa DCTF-Web. Senão ela vai ficar feito, tá? Essa daqui, ó. com várias retificações. Aqui não, essa daqui, de máximo. Ativa e retificada. A original retificada e a retificadora que tá ativa, tá? Então, quando ela é original retificada e vem pra retificadora e tá ativa, que essa ativa é a que tá validada lá pela Receita Federal. Então, cada vez que a gente ficar mandando, vai vir o histórico aqui da data, da hora, de tudo que aconteceu. Então, eu não gosto muito dessa parte de tá enviando a DCTF-Web direto, fechamento do E-Social, mas é uma questão minha. Eu prefiro ir lá na DCTF-Web e conferir os valores. É pessoal, tá? Tem gente que envia e tá tudo certo, mas eu gosto de ir lá na DCTF-Web e conferir os resultados. A retificada que foi a substituída pela retificadora, então a original deixou de ser ativa, virou DCTF-Web retificadora, que aí ficou ativa. A que foi retificada. DCTF-Web excluída, que é após a transmissão da declaração de exclusão, eu excluo alguma DCTF-Web, então ela vai ficar com uma lá como excluída. Então, todo o histórico ele vai ficar lá no ECAQ, tá? E a DCTF-Web indevida, que ela é excluída de ofício pela Receita Federal. Então, não é algo nós que vamos fazer, né? Essa indevida é a própria Receita Federal que faz essa exclusão de ofício. Esses tipos são, esses são os tipos da DCTF-Web, e aí, como é que a gente transmite essa belezura, né? O acesso na DCTF-Web, a gente viu que ele pode ser feito através de certificado digital da própria PJ declarante, é lá o dono da empresa, fez o certificado digital da empresa, e aí o SNPJ, ele consegue enviar o certificado digital do responsável da PJ, o SPF do sócio responsável pela empresa, código de acesso, nos casos que eu falei em cima, é Simples Nacional com um funcionário, e-mail, e procuração pela Receita Federal via certificado digital para os escritórios contáveis, né? Eu acho sempre interessante os escritórios terem essas procurações de lá do PJ para enviar essas declarações, um único sendo PJ, né? Fica tudo bem certinho através de procuração. Então, a gente pode enviar dessas formas com o certificado do contador, se tiver procuração também pode, tá? Sem ser o de CNPJ, pode ser o do contador também, se ele tiver a procuração. Só a DCTF Web ativa, ela é capaz de gerar o DARF previdenciário, o botão só é liberado com a transmissão da DCTF Web, vamos voltar aqui para os slides. então, aqui, quando eu falei da retificadora, deixa eu até voltar aqui para falar com vocês, a gente coloca aqui, ó, original, ativa, tá? E a retificadora em andamento, porque ainda não foi enviada a retificadora, ela está com a setinha aqui para cima, essa setinha aqui para cima, deixa eu só aumentar o zoom aqui para vocês verem, ela significa que ainda falta transmitir, tá? Essa setinha aqui para cima, ela ainda falta transmitir, ainda vai ser transmitida. A que foi transmitida foi essa aqui de baixo, porém, ela recebeu uma outra retificadora, e essa retificadora, ela não está com informação de envio, ela não está com informação aqui de transmissão, ela precisa ser transmitida, tá? De ver quais foram os detalhes dessa mudança de retificação para poder enviar. Quando a gente envia, quando a gente transmite essa declaração através daquela setinha, esse aqui, quando a gente transmite essa declaração, a partir do momento que a gente coloca essa setinha para cima e a gente transmite, quando a gente transmite, a partir daí é que a gente consegue apurar o DARF, a partir daí é que a gente consegue emitir o DARF previdenciário, tá? Se houver abertura do movimento, vai ser gerada a DCTF Web retificadora no novo fechamento, como eu mostrei aqui para vocês, cada vez que a gente vai enviar um novo fechamento, vai aparecer sempre a retificadora, então, sempre vai estar junto a original, se ela estiver ativa ou não, né? E a retificadora em andamento, porque ela não foi enviada, a partir do momento que foi enviada, a original vai ficar retificada, aqui de ativa fica retificada, e a retificadora vai ficar ativa, que é essa daqui é a que vai estar sendo aceita pela Receita Federal, tá? Aqui, no próprio relatório das declarações, a gente já consegue ver quais são os débitos apurados e o quanto a empresa vai pagar, e a partir daqui também a gente consegue emitir os recibos, né? Quando eu declaro, faço a transmissão da DCTF Web, e eu consigo fazer a emissão do DARF e a emissão do recibo do envio dessa declaração. Se houver valores adicionais a recolher, o sistema vai calcular que a gente vai fazer um compilado, né? Ela vai pegar os valores de débitos e créditos que foram lá apurados lá no meu social, vai pegar os valores de débitos e créditos apurados na FD Reinfe, e se tiver valores a recolher, se tiver valores saldo para a empresa pagar, o sistema ele vai calcular o DARF. Então, ele vai apurar o débito da empresa, o crédito, e vai apurar se tem saldo a pagar ou não. Se tiver aqui, por exemplo, ela tem 14 mil de débito, mas ela só teve 13 mil e 500 de saldo a pagar. Então, a partir do momento dessa transmissão é que a gente vai ver se vai ter saldo ou não para pagamento desse dado. Se tiver crédito, a empresa pode solicitar restituição ou compensação via perdi-compo Web. o que que acontece, gente? Teve muita empresa que tinha saldos de salário maternidade que estavam compensando ou de notas fiscais retidas, de INSS retido, e esses valores, a partir de agora, eles não podem ser compensados. Eu transmito a DCTF Web usando os débitos e os créditos daquela competência. Eu não posso pegar débitos e créditos de competências anteriores. Então, quem tinha saldo até o mês passado, né, que a gente apurou a de outubro, teve que fazer perdi-comp do programa, né, sem ser a perdi-comp Web, para poder fazer a restituição, restituição, principalmente, se fosse o salário maternidade, porque a empresa paga para poder ser abatida, então, é uma restituição desse valor. E, a partir de agora, competência por competência, a gente vai fechando e solicitando a restituição via perdi-comp Web. Então, fechei a competência 11, meu salário maternidade foi maior do que os meus débitos, o saldo, eu já vou fazer o link via perdi-comp Web. O site está muito simples para a gente poder fazer essa solicitação. Eu tenho até um passo a passo, tá, Lu? Se você quiser, eu posso mandar para o pessoal também de como é que faz essa restituição via perdi-comp Web. Eu posso também mandar para vocês, para vocês fazerem essa solicitação, tanto de salário maternidade, quanto de salário da família, quanto também de notas fiscais retidas de INSS, tá? E a gente transmite, a gente pode transmitir sem editar ou com edição. Essa editar ou edição pode confundir, mas é para fazer uma edição de apenas observar detalhes, tá, gente? Não é editar manualmente, não, os valores. O que que a gente faz nessa edição? Conferir os valores de débitos e créditos sumarizados, então a gente vai só olhar os valores que entraram de débito e crédito, fazer vinculações automáticas, essas vinculações automáticas, elas não podem ser editadas, vai vir através da FD Reinfio, do E-Social, e fazer as vinculações não automáticas como crédito de suspensão, entre outros. Essas vinculações não automáticas são créditos que vão vir através de decisões judiciais, são créditos que vão vir através de perdicomp também, tá? Aqui, clica aqui para transmitir a nossa DCTF Web, tá? Ela vai vir aqui com os valores de débitos apurados, e aqui vai vir o débito apurado e o valor das deduções, tá aqui, a dedução, salário e maternidade, que são os créditos vinculados. Se a gente vir nessa aba aqui de cima e vir créditos vinculáveis, a gente vai conseguir quais são os, ver com detalhes, tá? Quais são os créditos e as deduções. A gente vai conseguir analisar cada um desses créditos, então ele vai, a gente consegue ver com detalhamento todos os débitos e todos os créditos que eles estão vinculando naquela competência. Ó, créditos vinculados, a gente vem aqui, créditos, deduções e pagamentos. A gente vai vir e consegue ver, por exemplo, aqui, ó, débito apurado, a gente conseguiu ver nessa daqui, nesse caso. Salário e família, quanto foi? Salário e maternidade e retenção da lei 9.711,98, são as retenções de INSS. E aí, o quanto foi para a empresa pagar? Se a gente clicar nesse maizinho aqui, ele vai detalhar tudo para a gente, ele vai mostrar item por item o que tem, de onde veio essa informação. A gente vai conseguir ver de qual CNPJ, vai vir tudo muito vinculado. Por isso que eu acho incrível a DCTF Web, porque ele é muito, muito, muito rápido as informações. Então, fechei agora a FDREM, fechei agora essa seala, já está tudo lá na DCTF Web. Antes, a gente, para vincular qualquer coisa, demorava uma vida. Agora é automático. Não é muito bom para a gente que está, né, o cliente também está acelerado por informações, então, agora ficou muito mais fácil. Eu deixei aqui para vocês as classes de deduções, salário e família, que vem do E-Social, salário e maternidade, do E-Social, a retenção da lei 9.711,98, que vem da FDREINF, adiantamento de retenção, inserido manualmente, créditos de exclusão, importado da Receita Federal, inserido manualmente, de suspensão, E-Social, E-Inf, inserido manualmente, de parcelamento importado da Receita Federal e de compensação também importado da Receita Federal ou inserido manualmente. Então, quando a gente edita, né, nessa edição, a gente pode fazer essas vinculações desses créditos automáticas ou não, quando é manual, que é esses créditos de suspensão. E lá no sistema do próprio DCTF Web, ele recebe e consolida, as apurações enviadas pelas escriturações, efetua as vinculações do débitos e créditos, ele já faz isso automático, tá, gente? Ele pega, apura o saldo apagar e vincula os créditos, né, abater débitos apurados para explicitar crédito restituído compensado na PerdiComp Web. Gente, é incrível, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer PerdiComp Web, assim que a gente fecha a DCTF Web, que vai lá fazer a sua solicitação via PerdiComp Web, ele já traz os dados que não foram abatidos da DCTF Web, então é muito, muito, muito rápido, a gente não precisa estar com tantos detalhes quanto a gente precisa se for fazer manualmente, tá? Ela recepciona as deduções informadas na E-Social e na Reinf, outros créditos podem ser importados manualmente, créditos de dedução, né, a gente falei aqui, para empresas que pagam benefícios previdenciários de salário-família, maternidade, para prestadores de serviços que realizam destaque de 11% ou de 3,5% das suas notas fiscais de serviços. Retenção. A dedução da lei 9.711,98 devem ser recolhidas pelos seus tomadores de serviço, ó, retenção, tá? Opa, consta na relação de débitos lá do tomador, então o tomador, ele vai fazer a Reinf, vai ficar lá o débito dele, mas na sua Reinf vai vir como crédito que vai vincular o crédito na sua DCTF Web. E a vinculação de crédito manual, como eu tinha falado para vocês, é momento de decisão da utilização de créditos em discussão administrativa ou judicial. Então, manualmente, a gente só vincula algo de crédito, né, de discussão administrativa ou judicial. A suspensão só se dá no momento em que há vinculação de crédito de suspensão na DCTF Web, um aumento de reduzir o valor a pagar, e são de decisões judiciais ou administrativa com suspensão de exigibilidade. E aí, a gente tem que enviar no E-Social o S1070, que é exatamente de tabelas administrativas judiciais, ou a R1070, que é, no caso da Reinf, também vinculada à parte judicial ou administrativa. Então, o E-Social e a Reinf vai enviar essa informação para consolidar na DCTF Web, tá? Então, tá tudo muito interligado, gente, não dá mais para fazer de qualquer jeito, a gente tem que ter muito cuidado. O prazo, como a gente já tinha visto, até o dia 15 do mês subsequente, e ele gera o DARF, inclusive DARF em atraso, para o pagamento do dia 20 do mês subsequente, esse DARF, assim como no Simples Nacional, a gente consegue emitir o DARF para o dia, e caso a gente precise, né, que às vezes o cliente pede hoje para pagar na sexta-feira, a gente coloca lá para editar DARF e aí a gente consegue colocar a data do pagamento. Permite, sim, retificação, a gente já viu, e permite consulta e o relatório. Exatamente, não tem mais como dar jeitinho, o DP aí, ó, tá ficando sem jeitinho. Os sem movimento. sem movimento, quando não houver movimento, mas a gente precisa entregar a E-Social sem movimento, que é o S1299 sem movimento, ou a R2099 sem movimento. A REINF sem movimento, a gente não precisa mais enviar, nenhuma vez. O E-Social sem movimento, a gente precisa estar enviando uma vez por ano, mas a REINF sem movimento não precisa enviar. vai ser gerada a DCTF Web tipo original sem movimento na situação em andamento, que ela está aqui, inclusive, transmitindo apenas os dados cadastrais. A primeira entrega sem movimento só deverá entregar novamente quando tiver movimento ou a cada janeiro, né, DCTF Web sem movimento. eu trouxe aqui para um exemplo. A empresa Alfa, ela ficou sem movimento nos eventos do E-Social e FDREINF em 4 de 2020 e não houve movimento e de 5 a 8 de 2021 voltou a ter movimento a partir de setembro de 2021. Como é que a gente deve fazer essa entrega? A gente vai entregar 4 de 2020 sem movimento, janeiro de 2021 sem movimento e depois a gente só volta a entregar 9 de 2021 com movimento. Então, a gente vai ficar esse tempo de 2021 de janeiro até agosto sem movimento. A gente só entregou uma única vez que foi em janeiro e depois a gente só voltou a entregar em setembro que foi quando ela começou a movimentar. Parou de movimentar e envio sem movimento e depois a cada janeiro. Tá bom? Então, a gente precisa ter esse cuidado de ter enviado pelo menos uma única vez e depois não precisa mais estar enviando ela sem movimento. Por isso que ela tem aquela particularidade de não envio mas ela precisa ser enviado pelo menos uma única vez. E tem um detalhe pagamento parcial. A gente consegue fazer um DARF na DCTF Web separando os valores que eu acho isso bem perigoso inclusive. Vamos lá. A gente no DARF da DCTF Web ele é separado por tipo de créditos e débitos. Então, ele vem aqui a parte de trabalhadores eles vêm aqui a parte patronal ele vem aqui a parte de terceiros ele vem aqui a parte de retenções ele vem todo separadinho pronto aqui ó contribuição previdenciária de segurados contribuição ai gente sério eu jurava que vocês estavam vendo aqui estou dizendo que eu sou da mente vou voltar de novo vou falar aqui vou mostrar vocês fudinho essa aqui gente é a tela de relação de declaração vou voltar para tudo tá e eu jurando gente eu estava aqui mostrando a retificadora que fica aqui original retificadora mostrando tudo para vocês vocês estavam vendo tudo para mim mas tudo bem vai dar certo que eu já falei a gente vai ver em tela agora vai entender melhor a data de transmissão a gente fica com o histórico tá ele fica com o período da apuração a data de transmissão a categoria e o tipo pode ver que aqui ó primeiro tipo dela vai vir original quando ela foi enviada ela vira retificada e a retificada fica retificadora e ela fica ativa e essa ativa é a que está ok lá para a receita federal tá então sempre vai ter todo o histórico do envio ela vai vir com data de transmissão com horário que foi transmitido de onde veio a informação se vai vindo é social se vai vindo é social e dá reenfe tá então todas as informações elas nessa filtro aqui a gente consegue ver uma coisa que estava acontecendo muito no mês passado o pessoal estava enviando transmitindo a DCTF Web sem movimento e ela estava sumindo dessa tela aqui e aí é só você vir aqui nesse filtro tá pesquisar a data o período colocar aqui a situação da declaração e de todas e pesquisar que ela vai aparecer para vocês sem movimento ó quando ela não foi transmitida ainda a retificadora ela vai aparecer assim ó a primeira ativa original e ativa a original vai ficar original e ativa e a retificadora vai ficar aqui ó retificadora em andamento por quê? porque ela ainda não foi transmitida tá aqui ó a setinha aqui para cima de ainda fazer essa transmissão ela precisa vir e clicar aqui e fazer essa transmissão essa setinha aqui para cima indica que ela ainda não foi transmitida e aí não fica igual essa daqui ó que a retificadora está ativa aqui está ativa ainda é a original e não é a retificadora tá outro detalhe é que a gente vem aqui ó de onde é a origem da informação a origem da informação a gente vê que é da OE Social e da Reinf se ela é original se ela é a retificadora se está ativa ou não e aqui também já vamos ver os débitos apurados e o saldo a pagar às vezes o débito apurado é um e não tem saldo a pagar às vezes o débito apurado aqui é um e o saldo a pagar é menor porque tem algumas vinculações que foram feitas na empresa essa daqui é a sem movimento que era que eu estava mostrando para vocês quando eu soube que eu não estava mostrando nada e aqui ela fica aqui ó em a original sem movimento em andamento ela ainda não foi transmitida basta transmitir tá e pegar o recibo do envio não precisa estar fazendo mais nada outro detalhe aqui foi a edição que eu trouxe para vocês para fazer a edição é antes de transmitir a gente vem nessa nesse lapizinho aqui com esse papel e a gente coloca quando ela está em andamento tá gente ela ainda não está ativa ela está em andamento a gente edita nessa edição a gente consegue ver quais são os créditos e as deduções que foi o que eu falei para vocês que está aqui ó o valor do débito apurado e a gente consegue ver as deduções que foi de salário e maternidade só que quando a gente clica aqui em créditos vinculáveis e deduções a gente consegue ter uma analítico da situação que ela vai estar desse modo aqui então a gente consegue ver de forma mais analítica as informações que vieram lá para a nossa DCTF Web e aqui fica nossos créditos vinculados quando a gente resume no final na nossa DCTF Web antes de transmitir ele vai vir o débito apurado foi o valor que a gente apurou de débitos o valor de salário família salário maternidade as foram as retenções que tiveram e o saldo a pagar sempre vai vir desse jeito a aferição cero de PJ por contabilidade regular precisa enviar DCTF Web sem movimento antes nesses casos a gente mandava as GFIP sem movimento então o que que acontece a cero né ele tem uma particularidade na hora de mandar as DCTF Web que nesse caso aqui não vem pra cá tá porque aqui é de folha de pagamento essas DCTF Web aqui é de folha de pagamento que a gente está falando a DCTF Web de cero é outra DCTF Web que é feita através de programa Lu tá aqui pra me ajudar e me confirmar Lu me ajuda aqui fala comigo a aferição do cero né a DCTF Web do cero ela sem movimento ela é enviada a partir do programa do cero é isso envia faz a informação lá do cero sem movimento e envia através da DCTF Web o cero na verdade é o seguinte quando a gente tem abertura de um cadastro de obra o CNO digamos que fez o CNO agora em dezembro e a obra vai começar só em janeiro então tem que ser entregue a DCTF de folha normal sem movimento para o CNO não só para o CNPJ mas para o CNO e essa entrega ela tem que ser ininterrupta né caso essa entrega não seja ininterrupta além de estar sujeito à questão da pendência lá da já falei GFIP além de estar sujeito à pendência né da falta de envio da DCTF a apuração depois no cero ela vai ter um problema que não vai ter compensação do fator de ajuste sabe dentro do cero mas essa folha de pagamento aí é a DCTF Web é pela DCTF mesmo normal de folha porque a DCTF de aferição é somente quando há apuração da obra no cero tá mas ó essa DCTF Web que eu tô falando de CNO é vinculada ao PJ tá então quem vai enviar é o PJ e nesse PJ ele vai estar vinculado no CNO tá isso então aqui por exemplo nessa empresa aqui ela vai estar a matriz que é a empresa e aqui embaixo vai vir os CNOs que ela vai estar informando tá bom então esse esse detalhe a gente tem que separar pegar a PJ e aí os vários CNOs que ela tiver eles vão vir aqui vinculados aqui abaixo mesma coisa é quando tem filial por exemplo a matriz é que vai enviar e as filiais elas vão ficar abaixo tá então ela vai vir junto com a empresa mas vai vir vai vir os dados do CNO abaixo dela vai vir aqui pra baixo dessas informações tá bom cada CNPJ vem um campinho desse aqui separado então vai vir cada CNO separado e até até isso também tem que ter cuidado porque na hora que for vincular trabalhadores se tiver trabalhadores tá depois pra serem vinculados eles vão vir em cada CNO especificado lá na sua folha de pagamento então você informa a DCTF Web lá dessa empresa e dos CNOs abaixo então sempre que abrir o CNO tem que ter o cuidado de tá enviando aí eles sem movimento junto com a sua DCTF Web voltando aqui pro pagamento dessa DCTF Web que a gente tava falando que eu tava falando antes de saber aqui do nosso PowerPoint que eu não tava mostrando é uma coisa que eu preciso que eu gosto de ter cuidado se a gente vir aqui nesse campo editar DARF deixa eu ver se aparece melhor aqui pra vocês editar DARF nessa informação eu consigo separar os DARFs e eu acho assim um pouco perigoso do que a gente ficar sabendo desse detalhe sabe Lu porque eu consigo desmembrar fazer ele pagar só a parte patronal fazer ele pagar só a parte dos empregados ou separar por filial isso é bom separar por CNO também é bom mas é que tem muito cuidado se o cliente ele souber disso ele vai querer fazer só o pagamento parcial ele não vai querer pagar a parte patronal não vai querer tá pagando terceiros vai querer tá sempre fazendo aquele joguinho que a gente já conhece que pode acontecer mas existe essa possibilidade tá de fazer essa edição desse DARF e separar desmembrar tem empresas aqui que eu faço eu coloco a matriz em um DARF a filial em um DARF e outra filial em um DARF porque eles ficam melhor na hora de controlar né de dar uma olhada de como é que tá a situação da empresa porém né tem outras empresas que preferem um único DARF então vai a indicada empresa então ele pode ser fazer esse pagamento parcial tá gente mais alguma dúvida em relação eu tô suada em relação a DCTF Web eu espero ter esclarecido aqui né pra vocês a gente falou um pouco mais de uma hora espero ter esclarecido aqui pra vocês algumas dúvidas e ter deixado aberta e a mente pra vocês sobre DCTF Web que aula hein gente eu sabia que eu não sabia muita coisa não hoje eu vi que eu não sei nada de DCTF mas o DCTF como eu falei DCTF Web nem é não é o problema tem que fazer o E-Social bem feito fazendo o E-Social bem feito vai dar certo a gente tem a mesma questão dentro do CERO né porque a gente alimenta o CNO o CNO alimenta o CERO e o CERO alimenta a DCTF porque dentro da aferição de obras a DCTF nada mais é que apertar um botãozinho só que pra apertar o botãozinho fazer a coisa certa eu tenho que ter feito todo o cadastro de obra corretamente e o preenchimento do CERO também correto pra enviar a DCTF correta é o mesmo caso se eu não cadastrei o E-Social correto se eu não tô transmitindo as informações corretas lá no E-Social vai vir tudo errado aqui pro DCTF Web que é só transmitir pessoal tem perguntas tenho um pouco com dúvida com a parte dos créditos preciso estudar mais sobre parece que você falou que só pode compensar no mês é isso mesmo vamos lá eu só consigo compensar os créditos da competência tá então eu tenho uma competência tenho aqui nesse mês um salário de maternidade de mil e quinhentos reais vou colocar só uma suposição tá e eu tenho aqui uns débitos de INSS da minha folha de mil reais então tenho um crédito de quinhentos reais esse crédito de quinhentos reais ele não pode passar pra eu compensar no outro mês como a gente fazia no INSS lá na Cefip a gente ficava compensando assim infinitamente juntava ali um valor gigante hoje eu não consigo mais compensar o saldo que ficou eu vou pedir a restituição lá na PerdiCompWeb então todo o saldo que ficou eu vou pedir a restituição lá na PerdiCompWeb que foi o que eu disse que eu tenho um passo a passo que eu vou mandar pra Lu pra colocar no material de vocês que esse passo a passo tá bem legal tá gente eu mostro onde clica em cada qual lugar que você clica em cada lugar porque eu fiz lá pros meus alunos muita gente nunca tinha feito PerdiComp então mostro em cada lugar onde clica pra você pedir essa restituição aí eu coloco os dados da conta da empresa tinha restituição que tava saindo muito rápido antes do Simples entrar né agora com as empresas do Simples pode ser que demore um pouco mais mas antes eu tive empresa que com menos de 20 dias ela teve a restituição na conta é isso acontece quando o cliente tem INSS retido da nota e lá fica um saldo gigante INSS retido exatamente acontece muito e tinha gente compensando isso há vários anos tinha um saldo gigante que não pode ser compensado mais e esse saldo tem que pedir a restituição via PerdiComp eu não lembro se é DG ou PG toda vez eu confundo que é a do programa não é a web é a do programa esse saldo é do programa e a do mês a partir de envio da DCTF web a gente pode ir lá fazer essa compensação via PerdiComp web confusão mas dá certo eu acho que ficou assim melhor por questão de caixa porque você ficar com aquele crédito ali dinheiro parado na mão do governo muitas vezes não tendo como compensar quando eu trabalhava em contabilidade eu tinha empresas lá com 3 anos de saldo acumulado pelo menos agora você tem uma previsibilidade ali de recuperação disso no caixa Exatamente de receber esse valor Pessoal tem mais alguma pergunta aqui no QIA não tem nada Giliard Ingrid Leize Marisa Marcelo Suzy Thaís se não tiver a gente vai finalizar Nath fala um pouquinho lá da sua comunidade pessoal a Nath tem um curso sobre departamento pessoal comunidade é a comunidade é um DP que a gente toda semana traz um tema de departamento pessoal e fala com mais profundidade sobre ele não há um curso que tem início meio e fim ele não tem fim toda semana a gente tem algo novo e até porque agora saiu recentemente que ainda vai ser iniciado dia 10 de dezembro vai ser vai começar essa portaria com teve 30 portarias revogadas teve mais umas novas que entraram então teve muita mudança no DP a DP não para teve muita assim muita mudança e tá vindo mais mais mudanças então não dá pra ter início meio e fim no curso porque a gente realmente traz toda semana uma novidade que a DP não para né gente não para não para e a comunidade tá com inscrição aberta ou quando que abre como que é a gente vai abrir só ano que vem o momento está fechada ano que vem a gente abre inscrição então vamos lá conferir né então tá então pessoal para quem não conhece ainda o trabalho da Nath não segue vou deixar aqui o arroba dela amo contabilidade eu tô amando no CSM também do DP é a Nath dá aula lá uma vez por mês né Nath no CSM lá no CSM isso pois é ela é que é terminando no CSM você volta lá para o amo contabilidade é muita coisa para estudar né gente é muita coisa pessoal então tá vamos finalizar aqui Nath quero te agradecer mais uma vez tá pela sua disponibilidade quando eu te convidei foi esse imediato topo na hora assim para a gente foi um grande presente a gente né vai tentar aí aprimorar os nossos conhecimentos em relação a essa questão da folha de pagamento que para a gente é bem importante na hora da regularização ainda que a gente não execute que é o meu caso né mas eu preciso dessa informação para orientar bem ali o cliente então sim foi sensacional pessoal vocês poderiam fazer aí um print da tela tirar uma foto né fazer um post lá marcar a gente o arroba da Nath eu já coloquei aqui ó vou colocar de novo arroba amo contabilidade o meu vocês já sabem né arroba sexta-feira quase nove horas da noite é só para os fortes exatamente Nath então valeu um ótimo final de semana obrigada mesmo aí depois você manda para a gente tomar um passo a passo que você citou aí para a gente subir para o pessoal lá não te agradeço muitíssimo porque vai ajudar para caramba depois gente quem quiser rever essa aula ela vai subir para vocês no portal ela passa por edição para cortar ali no inicinho que a gente ficou ali balando no beiço e tal e aí depois sobe para vocês lá no portal tá valeu boa noite pessoal obrigada Nath até a próxima tchau tchau tchau